Quem tem medo de Ciro Gomes? Essa é a pergunta que eu faço, parece que orquestrada a mídia tal, para tentar desqualificar, para fazer o segundo turno do inferno. Bolsonaro ou Moro contra o Lula? Não vou conseguir. Vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês uma matéria, uma pesquisa da data folha de 2018, antes da eleição, onde colocava o Ciro também em quarto, quinto lugar. E nós por pouco não passamos para o segundo turno. Nós temos a resistência. Não adianta essa gente se orquestrar, sistema financeiro, grande mídia, grandes interesses internacionais, como falava Leandrão Brizola, que o Ciro vai resistir, o PDT vai resistir. E aqueles que pensam diferente, a porta aberta é essa identidade da casa. Serve para entrar os convictos e serve para sair aqueles que não têm suas convicções entrosadas por o partido. O PDT é resistência. O PDT tem história. O PDT é o partido de Leonel de Moura do Isola. Jamais traiu a causa popular. E Ciro segue a mesma linha. Projeto Nacional dos Unidos, firmeza de caráter e coragem para enfrentar esses poderosos. Continuem tendo medo de Ciro Gomes. Ele vai ganhar a lição e vocês vão ver o peso de uma caneta que tem coragem de enfrentar os poderosos. Quai, seu app de vídeos curtos.